Você sabe qual marca de smartphones é a mais vendida no continente africano? Uma história de inovação que eu adoro aqui no continente é o surgimento do celular Tecno. Essa é uma marca que não é muito conhecida dos brasileiros, mas se tornou hoje mais vendida que as principais marcas globais que você conhece de celular aqui no continente. E sabe por quê? Porque ele foi desenhado e projetado pensando na realidade local. A câmera do Tecno foi desenhada para tirar foto boa de pessoa que tem a pele negra. E com isso fez toda a diferença, porque muitos celulares no ocidente são desenhados para tirar foto de pessoas brancas. E quando esse celular chegou no mercado, virou um hit, um sucesso absoluto e ultrapassou as marcas globais.